E aí, galerinha do meu Brasil! Mano, o que é que começa o vídeo assim, velho? Mano, rapaz, se liga, é... Hoje eu vou fazer o sorteio, tá ligado? Que eu falei pra vocês que iam fazer, mano Que é do boné, da camisa e da bolsa, certo? Mas antes eu quero compartilhar aqui uma alegria minha com vocês É a segunda vez que eu vi esse... Esse... Cara aqui, mano, o Ronaldinho Gaúcho, mano Segunda vez... Eu vi ele ontem, mano, se liga, ele autografou meu boné, mano, ó Pode ver aqui, aqui, ó Um Ronaldinho R10, mano Aí eu falei pra ele, nossa, o Ronaldinho, eu sou seu fã E pá, a gente jogou junto na Indy Ele falou, pô, é mesmo, é, eu falei assim, meu boné aqui Aí depois, quando eu tava saindo, ele falou Pô, eu também sou seu fã, mano, você é o Dida da Futs, né? Eu falei, sou, mano Ele falou, pô, eu vi seus vídeos lá pra aprender a jogar bola de novo Aí a gente ficou trocando ideia, tá ligado? Então, rapaziada, aí... Até parece Enfim, eu vou fazer o sorteio aqui, beleza? Vocês estão pedindo muito, caramba, vocês estão ansiosos, hein, mano? Vocês são mais ansiosos que eu, velho Pô, mano, que dia você... Posta um vídeo assim, ó Que dia foi o sorteio, tá ligado? Então, mano Boa sorte pra todos E pra quem não conseguiu ganhar, mano Fica tranquilo que eu também nunca ganhei nada, tá ligado? Tipo assim Eu sou o... Mano, não sei Eu não consigo entender as pessoas que ganham esse tipo de sorteio, mano Mas vai fazer o seguinte, ó Eu vou pesquisar, porque eu não pesquisei ainda Como é que faz o sorteio, tá ligado? Pelos comentários do YouTube ali E aí eu faço o sorteio E quem ganhou vai ser por ordem, beleza? Primeiro... Primeiro boné Segundo camisa E terceiro bolsa Valeu Boa sorte a todos E é nóis De da... Então, rapaz Vamos lá Vamos pesquisar aqui O vídeo Que, mano, eu não sei ainda, tá ligado? Eu não sei ainda como fazer o sorteio Pra... Pra vocês, tá ligado? Eu não tenho o mínimo ideal Eu nem pesquisei, mano Vou pesquisar agora aqui com vocês mesmo Vamos colocar, tipo, sorteio pelos comentários do YouTube Acho que já acha Porque é esse nosso... Essa é a nossa intenção, né, mano? Então, sorteio no YouTube Por que não pode? Que não pode o quê, velho? Ah, que não pode? Não pode o quê, mano? Aqui, ó 41 deslikes E agora vai aqui Hashtag Que não pode o quê? Show Agora vamos voltar aqui Não, tô zoando, cara Isso é louco Vou dar um like Não, vou tirar o like Aí, pronto Vamos deixar neutro o bagulho Porque eu tô fazendo um sorteio pelos comentários Porque não pode, rapaz Oxi Não manda em mim, não Os meninos aí tá pedindo Então, vou fazer pros meninos Vamos nesse daqui De como fazer sorteio Essa entra aqui já Aquelas entram que dão os ouvidos, tá ligado? É... Calma Beleza, Vitão? Beleza Eu quero saber mesmo Beleza, URL do vídeo, né? Então, vamos lá Vamos colocar aqui Didafuts Que eu já acho Que eu entro no meu canal 50 vezes por dia Aqui Moleque, chegou a 3 mil visualizações Cês são zica Meio doido Deixa eu chegar aqui Copiar o URL, né? Beleza Copiou o URL Então, rapaz Pelo que o moleque disse aí no vídeo, mano Que eu acabei de ver É só colocar o link do vídeo aqui E colocar aqui Load Que ele vai carregar todos os comentários É isso mesmo? Olha o menino bonito da bexiga Será que é isso? Vamos ver Mano, é comentário até umas horas Mil comentários é alguma coisa, mano O amor não espera Só deixa o tempo passar Aí Foi Clica no botão para o vencedor Deixa eu ver Os comentários aqui Tá 1306 Deixa eu ver quantos comentários tem no vídeo lá, né? Porque eu não quero deixar ninguém de fora Tá ligado, doido? Tá ligado, doido? Deixa eu ver aqui 1306, moleque Vamos lá, vamos lá, vamos lá Rapaziada Primeiramente, antes de tudo aqui, mano Vai deixando o seu like Tá ligado? Que é muito importante E mano, se você não ganhou, velho Mano, não fique triste Por causa que é assim, velho Eu também nunca ganhei nada, tá ligado? O boné da Foots Tá aí pra vender, tá ligado? Então Se você quiser, você pode comprar É barato Paga um McDonald's, tá ligado? No boné da Foots, mano É mais barato que um McDonald's, então Não tem desculpa, beleza? Eu vou clicar Onde é que clica pra um vencedor? Deve ser aqui, né? Random pick winner Demorou Eu vou clicar, ó E eu já vou falando aqui, ó O vencedor É pra comentar aí embaixo Certo? Comentar aí embaixo que Não O vencedor É O vencedor Comentar aí embaixo Tipo com o seu e-mail, tá ligado? Que aí eu vou entrar em contato Pelo e-mail Que aí fica melhor, tá ligado? Pra gente trocar ideia Falar de onde você é E eu enviar As coisas, beleza? Entenderam, né? O vencedor Entra aí embaixo E escreve o seu e-mail Fala, é, ganhei Uhul E coloca o seu e-mail Ponto Beleza? Agora eu vou aqui Um, dois, três Para o Boné Beleza? Para o boné da Foots Vamos lá ver quem vai ser o vencedor Um, dois, três E Alan Vieira Palmeira Palmeira Eu quero o boné Nossa Mitou, mano Mitou, mitou, mitou Queria o boné Então, moleque Você vai ter o boné, velho Mano, parabéns aí Palmeira, Palmeira Você viu? Nem sempre o Palmeiras Dá tão ruim assim, velho Tá ligado? Tipo assim Ah, você foi eliminado de tal coisa 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 Mas você ganhou o boné da Foots Ou seja Ganhou aí mais um mundial Para o Palmeiras, mano Parabéns aí, mano Alan Vieira Palmeira Palmeira Vou ver se consigo clicar aqui E ir para o link dele Consigo? Boa, moleque Aqui, menininho Você aqui, ó Mano, mas é muito importante, gente Tipo assim, ó Eu quero dar esses prêmios para vocês, mano Se você não entrar em contato Tipo, ganha até uma semana, velho Aí, mano A culpa não é minha, tá ligado? Aí eu vou ter que fazer outro sorteio Beleza? E tipo assim Passou uma semana Aí você entrou em contato Mano, desculpa, tá ligado? Mas tipo assim Teve uma semana Beleza? Parabéns aí Alan Vieira Palmeira Palmeira Parabéns Bora aqui agora para o sorteio da camisa Camisa linda lá Escrito futs Bem grandão assim 1, 2, 3 e Já 920 Preciso dessa bolsa, por favor Assista todos os seus vídeos Aí Deixa o like ainda, moleque Valeu aí, Felipão Tamo junto, mano E, mano Tipo assim Você ganhou a camisa, cara Que já é muito importante Porém, ó Se aparecer alguém, tipo No terceiro Escrita assim, ó Ah Eu queria muita camisa Aí eu vou fazer uma troca, tá ligado? Eu te envio A bolsa E a camisa Eu envio para quem quer a camisa No caso, se o terceiro quiser Beleza? Tamo junto Tamo junto Tamo junto, Felipão Deixa eu acessar aqui o seu perfil Para evitar, né Tipo Felipe Ferreira Parabéns, molecão Olha lá, inscrição Inscrição Olha isso, mano Menino Menino é bom demais Valeu, Felipão Tamo junto, mano E Parabéns aí Deixa eu e-mail de vocês Cria um aí, mano Cria um e-mail aí Qualquer Coloca aí Que eu entre em contato Beleza? Parabéns, Felipe Agora Que isso, velho Então Vamos lá É 1, 2, 3 e Valendo Agora vai o Ixi, um dos últimos ainda O like Kevin PS Como eu disse, mano Bastava você comentar Simplesmente comentar, mano Que assim você iria concorrer E, mano Kevin PS Acabou aqui de ganhar A bolsa Beleza? Parabéns, Kevin PS Olha lá Reproduzir todos O 0-1 0-1 aqui O do ATW ali, né, mano Parabéns, mano Espero vocês três Entrem em contato Alan ganhou O boné O Felipão Ganhou a camisa E O Kevin Mano, é bom demais Saber que vocês três São fãs da futa Tá ligado? Tipo Porra Valeu demais E é isso aí, rapaziada É Entre em contato aí Você que não ganhou Não fique triste, tá ligado? Como eu disse Não hateia o vídeo, mano Com certeza Se eu estivesse participando De alguma coisa Eu não iria ganhar também Porque eu não consigo entender Essas pessoas Aonde nasce, tá ligado? E é isso aí, rapaziada E eu tô pra criar um canal De game também Que é esse daqui, tá vendo? Chavão Play aqui, ó E, mano Já inscreva-se lá 82 assinantes Já inscreva-se lá, tá ligado? Porque Vou começar a postar Umas gameplay lá De algumas coisas E tamo junto, rapaz É nóis E é isso aí, mano É isso aí Até a próxima Valeu De da fuu Tchau 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 Tchau